Trocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nem voo Pressão dezoito por oito Sintomas de quem ama Mas tem algo de errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre O Bernardinho e a Ana levando as alianças Só de olhar deu nem voo Pressão dezoito por oito Sintomas de quem ama Mas tem algo de errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É um pra sempre largado